Olá, você acompanha a partir de agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. A CNBB recebeu na última sexta-feira, dia 6 de junho, o prêmio Vozes da Resistência, concedido também a outras 14 lideranças da sociedade brasileira. O prêmio foi concedido pela liderança da minoria da Câmara dos Deputados. A escolha dos premiados foi feita a partir de votação dos internautas. O prêmio homenageia pessoas que tiveram protagonismo no enfrentamento às ameaças e retrocessos concretos que marcaram o ano de 2019. Segundo a organização, os vencedores se destacaram na luta em defesa dos valores democráticos, dos direitos previdenciários e trabalhistas, de uma educação ampla e inclusiva, da valorização da ciência e pesquisa, da resistência dos povos tradicionais e o acesso a mais oportunidades. Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, o portal da CNBB trouxe uma entrevista especial com Dom Roque Paloche, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, e presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. No bate-papo, Dom Roque falou sobre aspectos que têm sido debatidos sobre a relação da Igreja com o cuidado da casa comum, como ensina o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. O bispo falou ainda dos desafios ambientais, da realidade amazônica e da vivência dele próxima da realidade dos povos indígenas. Na entrevista, Dom Roque destacou também a formação de liderança. Ele disse que para a Igreja poder contar com agentes de pastorais e ministros ordenados, com sensibilidade socioambiental, como pede o Papa na exortação Querida Amazônia, é necessário um árduo trabalho de formação ecológica integral. E, sem dúvida, o mais importante, é preciso passar por um processo de conversão ecológica em nível pessoal e coletivo. Dom Roque recordou que a Igreja assumiu ser aliada dos povos originários e amazônicos. Com isso, se compromete a escutar o grito dos pobres e da terra e fazer ressoar este grito, com denúncias das estruturas de morte que exploram os povos da Amazônia. A matéria completa está no cnbb.org.br. Na última quarta-feira, dia 3 de junho, morreu em Aracaju, Dom Mário Rino Sivieri, bispo emérito de Propriá, em Sergipe. Dom Mário era missionário italiano e estava no Brasil há 52 anos. O corpo foi velado na Catedral de Propriá, sem a presença do povo, por causa da pandemia da Covid-19. O bispo foi enterrado na Catedral de Ocesana, na quinta-feira, dia 4, depois da Santa Missa, transmitida pelas redes sociais da Catedral de Ocesana. Dom Mário Rino Sivieri foi o terceiro bispo de Ocesano de Propriá, nomeado em 1997, e tinha como lema episcopal, servo de todos. No início da última semana, a CNBB enviou a todos os bispos do Brasil um documento de oito páginas com as orientações litúrgico-pastorais para o retorno às atividades presenciais nas igrejas, como celebrações religiosas e missas, já que muitos estados e municípios, observando as medidas sanitárias, estão permitindo a abertura de atividades após um período mais intenso de isolamento social, como medida para a contenção do avanço do novo coronavírus. As orientações foram elaboradas pela Comissão Episcopal Pastoral para a liturgia da CNBB a partir de experiências de dioceses do Brasil e do exterior. O documento deixa claro que o bispo de cada região, de acordo com cada realidade local, é quem deve decidir de que forma vai proceder no retorno às atividades presenciais. O documento sistematiza uma série de orientações gerais para a organização e realização das missas e os cuidados que devem ser tomados antes, durante e após cada celebração. Além disso, também apresenta orientações específicas, como o ritual para os batizados e a orientação aos fiéis que apresentarem sintomas e que integram os grupos de risco a ficarem em casa. Outra indicação também é que as comunidades fixem em cartazes as observações relativas a higiene para evitar a disseminação do novo coronavírus. O uso de máscara será obrigatório e só poderá ser tirada no momento da comunhão. O documento na íntegra está no nosso portal no cnbb.org.br. A CNBB fez uma parceria com a Aves e Brasil e o Instituto Migrações e Direitos Humanos, o IMDH, e cedeu um imóvel para a instalação de um centro de acolhida para migrantes e refugiados venezuelanos aqui em Brasília, que vão chegar à cidade já com empregos garantidos. O centro de acolhimento vai ser gerenciado pelo IMDH e vai servir como uma residência temporária para indivíduos ou grupos de até 15 famílias. De acordo com o bispo de Roraima e segundo o vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, a realidade da migração entre Venezuela e Brasil continua. Por isso, é importante cada um fazer a sua parte para acolher essas pessoas. Essa ação está prevista no Acolhidos por Meio do Trabalho, projeto que facilita a interiorização de venezuelanos que estão nos centros de acolhimento em Roraima para as cidades brasileiras, onde há oportunidade de trabalho em empresas privadas. Mais informações no nosso portal. No dia 1º de junho, data em que se celebra a memória de Maria Mãe da Igreja, a presidência da CNBB nomeou o novo reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma. O escolhido foi o padre José Otácio Oliveira Guedes, da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, que pertence ao Regional Leste 1 da CNBB. Padre Otácio, como é conhecido, nasceu na cidade de São Sebastião do Maranhão, em Minas Gerais. Tem 45 anos e 20 de sacerdócio. É mestre em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Gregoriana e doutor em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Na Arquidiocese de Niterói, foi pároco, vice-reitor e reitor do Seminário São José, além de diretor de estudos do Instituto Filosófico e Teológico. Foi professor também na PUC-Rio. Nos últimos anos, tem servido como missionário em Porto Velho, no estado de Rondônia, Igreja Irmã da Arquidiocese de Niterói, onde acompanha comunidades e atua como professor no seminário. O novo reitor substitui Padre Geraldo dos Reis Maia, do clero arquidiocesano de Uberaba, que foi nomeado reitor do Pio Brasileiro em 2014. O Colégio Pio Brasileiro é uma instituição de formação permanente de padres diocesanos do Brasil e de outros países e de religiosos que vão a Roma para fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Confira também no portal da CNBB. Cáritas de Ocesana de Caicó doa 50 mil máscaras a famílias no interior do Rio Grande do Norte. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, foi o convidado da semana do programa Arquivo A da TV Aparecida, que falou sobre o período de isolamento social que estamos vivendo. Papa Francisco nomeia o atual anúncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, para a Anunciatura Apostólica na Rússia. Enem em tempos de pandemia foi o tema da live de quarta da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da CNBB. Regional Nordeste 2 da CNBB registra fortalecimento de rede de caridade e avanços na comunicação. Neste tempo de pandemia, os bispos do Regional Nordeste 5 da CNBB vão celebrar até o dia 13 de junho missas diretamente de suas dioceses, ao vivo, para todo o estado do Maranhão. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB, se inscrevendo em nosso canal, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!